Pronto, como eu disse, eu sou a Daniela, ela é a Suzana, nós temos uma banda que se chama Damatrilis, tem mais 13 elementos, mas hoje só podemos estar aqui nós presentes. Vamos tocar mais uma música e depois vamos dar andamento ao evento. E esta música também tocamos na nossa banda, é dos Foo Fighters e chama-se Learn To Fly. A CIDADE NO BRASIL Eu quero dizer todos os anjos que isso poderia levar toda noite. Eu acho que eu preciso um doido para me ajudar a me fazer tudo certo. Vou me dar uma revolução, porque esse é um homem que está vivo. E Riz gradual em 만 d防 do tempo. Eu quero ver com a liceia para saber ver fazer tudo Segundo o 촉pet theseais para amador. Eu quero ver a grande liceia para criar minX pra construir. Para ver algo que me ajudaria para ver, Eu quero ver uma complicação, Acho que eu tenho tido de hacer muito para que faça. I can't make my way back home and love to fly I think I'm done with the sins of patience We can't wait one night I'll give it all away if you give me one last try We'll live happily ever trapped Will you just save my life Running down the angels that everything's alright I'm looking to the sky to save me Looking for a sign of light Looking for something to help me burn out right I'm looking for a complication Looking for something to try Make my way back home and love to fly I make my way back home and love to fly I am lonely, I can't quite make it go home Gotta make this life my own I am lonely, I can't quite make it go home Gotta make this life my own I'm looking to the sky to save me Looking for a sign of light Looking for something to help me burn out right I'm looking for a complication Looking for some time to try Make my way back home and love to Looking to the sky to save me Looking for a sign of light Looking for something to help me burn out right I'm looking for a complication Looking for some time to try Make my way back home and love to fly Make my way back home and love to fly Make my way back home and love to fly Thank you Thank you